Ela é a mulher mais bonita da cidade Ela é o grito de força e liberdade Ela é a voz que parte do seu coração É a mulher em forma de poesia Ela acorda mais empoderada todo dia Ela ama a intensidade e a imensidão Ela é muito mais feliz Quando o espelho diz pra ela se despir E se amar, se amar Como faz Ela é sua paz Ela é mais que é Então, mulher Ela é o olhar calmo de serenidade Ela é o caos de desespero e tempestade Ela é docemente paradoxal Ela é toda arte que existe em uma só pessoa Ela é toda mente ocupada de tempo a tua Ela é simplesmente meu sonho mais real Ela é muito mais feliz Quando o espelho diz pra ela se despir E se amar, se amar Como faz Ela é sua paz Ela é mais que é Então, mulher Então, mulher Então, mulher Então, mulher Então, mulher Tchau 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 Se inscreva no canal